Pastor, eu fiquei sabendo aqui no Goiás que o senhor é um dos pastores presidentes que mais apoiam o ministério itinerante. E de um tempo pra cá, o ministério itinerante, ele foi bastante criticado e até banalizado. Por causa de uns, ou de alguns, todos pagam. De pastor pra um itinerante, qual seria o conselho do senhor hoje para os pregadores itinerantes? Eu sempre gosto de falar pros nossos pastores itinerantes o seguinte. Porque tem itinerante, e hoje eu sou, debato isso, porque uma parte dos itinerantes, eles não querem congregar. Por exemplo, tá na igreja, ele quer saber só de pregar, ele não quer sentar mais pra ouvir outro pregar. Ele acha que ele prega demais e não quer ouvir outro. Às vezes ele prega bem o pastor dele, não prega tão bem como ele, ele não quer ouvir mais o pastor dele. Aí não congrega, não participa da ceia. E pastor itinerante, irmão, ele, quando eu vejo com itinerante, irmão, que ele vai na ceia. Às vezes, pastor, teve um agente, não tem, mas na terça-feira eu tô aí pra participar. É fiel dizimista, honra o seu pastor. Se alguém pergunta a ele, fala assim, onde você congrega? Não, sou lá da igreja, ó, tô trazendo um abraço do meu pastor. Então, infelizmente, uma parte desses itinerantes, que eu sempre vejo assim, eles chegam até um certo ponto, mas não vai muito longe. Por quê? Porque não tem uma cobertura espiritual. E o itinerante, ele precisa ter. A igreja, a igreja cresceu também com os pregadores itinerantes. Mas devido a essa questão de muitos itinerantes que deturpou, né, a palavra, aqueles que, infelizmente, aconteceu muito, hoje tá, mas ainda tem, aquele itinerante não tem compromisso com a igreja, só quer rodar aí, aí não tem compromisso com a família, vive uma vida dúbia, né, lá dentro. Na hora que tá lá na igreja, tá pregando, mas tá lá fora, irmão, tá fazendo só coisa errada. Então, infelizmente, isso vem acontecendo e as igrejas, talvez, também freiam um pouquinho dos itinerantes por causa dessas coisas, do mau testemunho de alguns itinerantes, porque alguns não congregam. Os nossos itinerantes, eu sempre falo, né, hoje eu conversava com, cobrei dele, que ele sumiu da igreja depois. Então, assim, não pode, o itinerante, ele é membro, ele precisa congregar, né, ele não pode ficar só pregando, porque se a pessoa deixar, por exemplo, você só prega, você não quer ouvir mais, irmão, tem alguma coisa errada. O itinerante, ele precisa ser pastoreado, né? Precisa, precisa ouvir, sentar pra ouvir, né, pra ouvir o pastor dele, né, pra tá lá na igreja com a família, porque o itinerante, às vezes, ele fica aí e a família fica só em casa. Ele viaja, fica 10, 20, 30 dias fora, né, sem a família, isso é um perigo. Muito perigoso, realmente. Muito perigoso. Aproveitando a oportunidade aqui, mandando um abraço pro meu pastor em Curitiba, pastor Wagner Gabi, também o meu pastor na congregação de Vila Americana, American Glory, pastor Ney Silva. Forte abraço, tá nos acompanhando aqui, ele que mandou fazer essa pergunta. O pastorzão, pastor Ney, querido demais, sempre estamos lá com o pastor Ney nos cultos de quatro, e no culto de ceia, pastor, não deixa faltar não, pastor. Não pode não. Já fez eu cancelar a agenda, pastor, pra não faltar coisa. Esse é um momento especial, né?